Olá pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados recebeu ontem mais um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Já são cento e vinte e tantos pedidos de impeachment, são muitos, e este basicamente é um compilado dos demais e com essa última questão relacionada à Covaxin. Basicamente é como se fosse um impeachment pelo conjunto da obra. Uma série de crimes de responsabilidade que são considerados nos impeachments anteriores, todos colocados nesse mesmo impeachment. Mas se ele é maior do ponto de vista de tamanho, de volume de informações, ele não é muito maior em relação a apoio, por isso ele nasce tão fraco quanto os pedidos anteriores protocolados na Câmara dos Deputados. Basicamente quem apoia o pedido de impeachment que foi protocolado ontem são entidades ligadas a movimentos de esquerda, oposição principalmente de esquerda e centro-esquerda e alguns parlamentares que eram bolsonaristas e que romperam com Bolsonaro já há algum tempo e que por isso já tem uma posição de oposição mais radical ao presidente, a Joyce Hasselman, o Kim Kataguiri e o Alexandre Frota. Não é ninguém que estava em cima do muro que pudesse demonstrar uma mudança de posição. Se houvesse ali partidos de centro nesse pedido de impeachment, por exemplo, poderia indicar uma mudança de postura e indicar aos parlamentares que hoje já há uma mudança de sentido contra o presidente da República. Não é o caso. Isso é o que poderia fazer com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, mudasse de posição. Hoje ele, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, não tem qualquer interesse de colocar para andar esse pedido de impeachment, até porque ele usa como argumento o fato de que não há votos suficientes para casar o presidente. E, de fato, se a gente for olhar, que tem voto declarado a favor do impeachment, são cerca de 150 votos, precisando de 342 a uma distância bastante grande. O que poderia mudar esse cenário, que hoje parece difícil de se concretizar um impeachment? O que pode mudar é se os movimentos de rua aumentarem muito e a gente vai ter uma amostra disso nesse fim de semana. Os movimentos desse fim de semana, dia 3, podem ganhar volume por conta dessas investigações a respeito da Covaxin. Alguns outros movimentos que não vinham participando estão cogitando e pretendem entrar. O MBL, por exemplo, pretende entrar nas manifestações do fim de semana. O PSDB em São Paulo já disse que vai participar das manifestações também. Se houver um aumento, se houver muita gente na rua e se, eu já disse, essas manifestações forem mais frequentes, que é muito difícil no período de pandemia, mas se elas forem mais frequentes, pode ser que mude o cenário, porque começa a fazer com que parlamentares de centro vão, aos poucos, mudando de lado. A gente vê alguns partidos já bem mais distantes. O PSDB, por exemplo, o presidente Gilberto Kassab já tem dado várias declarações no sentido de que o presidente perdeu força. Mas, por outro lado, se a campanha do impeachment pode fazer com que o número de votos aumente, a cada dia que passa as eleições ficam mais próximas. E eu já disse isso aqui, quanto mais próximo das eleições, menos força tem um pedido de impeachment, porque as pessoas acham que já podem resolver a questão nas urnas. E é preciso de um apoio pleno de vários grupos políticos para que ele ande. A gente tem, por exemplo, embora o PT e vários membros do PT tenham assinado esse pedido de impeachment, o ex-presidente Lula não tem se colocado na questão do impeachment, simplesmente que para ele interessa muito mais enfrentar um Bolsonaro fraco nas eleições do que enfrentar um outro candidato que não o presidente da república. Para a terceira via, por outro lado, o impeachment pode fazer sentido, porque se hoje você tem uma polarização entre Bolsonaro e Lula, com o impeachment de Bolsonaro você teria possibilidade de que alguém da terceira via tentasse disputar com qualquer que fosse o candidato da direita uma vaga no segundo turno com o petista. Então, isso pode fazer com que parte da terceira via comece a avaliar melhor a questão do impeachment, já que a eleição vai se aproximando e o espaço para o crescimento dessa terceira via vai diminuindo. Mas, política, a gente sabe, as coisas mudam muito rapidamente, né, de um dia para o outro, então é preciso aguardar aí os próximos passos, o depoimento que acontece hoje na CPI do representante da Davat, que também é uma figura estranhíssima, né, cheio de contradições também, então precisa ver se isso vai sustentar a questão da Covaxin e as manifestações do fim de semana. Um abraço para vocês e até mais.